O PCB sempre defendeu a redução da jornada de trabalho E muita gente dizendo que é isso aí porque a classe trabalhadora brasileira está sendo massacrada com a extensão da jornada de trabalho, a baixa remuneração e praticamente o tempo da vida de cada um e cada uma de nós faça apenas trabalhar ou deslocar o trabalho O que isso significa é que o aumento da produtividade com a redução salarial O que nós temos no mercado de trabalho brasileiro é uma super exploração da classe trabalhadora que inclusive impede que se abram mais postos de trabalho dignos, formais que minimamente respeite as condições de vida da classe trabalhadora A reforma agrária popular em conjunto com os diversos movimentos que já fazem essa luta no país é uma medida necessária para nós acabarmos de vez com a fome em nosso país E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.